Olha como é que as árvores são cheias de orquídea, a sua mãe fica apaixonada. Olha aqui, tudo cheio. Já pegamos várias lá, na roça. Ali em cima, né? E aqui estamos no barraco da irmã e da Hermina. Chegamos lá, sua mãe está ali. Preparado para pegar o barco de volta, menino? O único meio de comunicação é o mais rádio. É, aqui na Amazônia o único meio de comunicação é isso aí, aquele rádio. Tomei um de ou outro ali. Mão já deu, né? É, tia. E ali, logo após, é o rio. E o pessoal cria galinha, porra, que é muito bem organizadinho aí. Falou, galera. Até mais.